Para onde está indo o Estado Democrático de Direito do Brasil? Se não temos uma lei suficiente que atinge, uma lei suficiente para atingir a todos, uma base legal para atingir a todos, como podemos achar que temos direito efetivo nesse país? É uma barbaridade essa sentença, é uma barbaridade. Nós vamos lutar com todos os meios que nós temos, judiciais, políticos, de denúncia internacional. Aliás, o país está pagando um preço internacional exatamente por manifestações e por sentenças como essa da juíza. Sentenças que não são baseadas no devido processo legal, na legislação penal e nem tem referência no direito internacional. É muito triste isso para o país. Por isso que a gente está aqui para com muita veemência dizer que isso que está acontecendo com o Lula é uma das páginas mais tristes da nossa história. Porque a injustiça, clara, a injustiça colocada em cima de um homem em que não consegue dizer qual foi o crime que ele praticou.